Ministra, agora sim acho que vamos conseguir conversar com a Larissa Silva da Rádio Liberal CBN de Belém do Pará. Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda ao programa e feliz Dia da Mulher. Obrigada, bom dia. Bom dia, ministra Eleonora. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal CBN Belém do Pará. E bom dia às mulheres de Belém do Pará. Estou às suas ordens, Larissa. Ministra, o que já tem agendado para as mulheres aqui do estado do Pará para esse ano de 2012? Já tem algo previsto? Olha, já tem. Ontem, inclusive, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós assinamos com vários estados, inclusive esteve presente a senhora Consita, que é a secretária de Estado das Políticas para as Mulheres de Belém do Pará, para pactuarmos um acordo que envolve recursos para fortalecer as políticas para as mulheres trabalhadoras rurais. Então, isso implica mais crédito para as mulheres trabalhadoras rurais, documentação civil para elas, um apoio à rede móvel de atendimento à saúde da mulher e no enfrentamento à violência e à passagem da titularidade da terra para as mulheres. Esse é o primeiro. E eu estou empenhada, tenho certeza, que vamos também em Belém do Pará repactuarmos o pacto da violência que foi assinado, se não me falha a memória, na gestão da ministra Irine.